Música Já vem há vários meses que vem acontecendo a fiscalização, vem sendo feita a notificação e os bares continuam descumprindo com as medidas. Então hoje a função da Vigilância Sanitária é autuar os bares que realmente estiverem descumpridos com a portaria. Música Através desse conceito, desse trabalho, resolvemos fazer uma parceria que além de combater a mistura álcool e direção, também vamos hoje fiscalizar as normas sanitárias quanto à questão da pandemia do novo coronavírus. Música Música